Experiência não lhe falta. Aí coloca cinco homens na barreira. Vai partir para a cobrança, o time do Sampaio tem Nadson e tem William Simões. Nadson e William Simões. Quem vai? William Simões para a bola colocada! Gol! Um gol, laço de falta de William Simões. Como se deve, correu para a bola. Pé canhoto no cantinho esquerdo. A bola descaiu fora do alcance do Experiência de Luiz. Empata o jogo o Sampaio aos 36 minutos deste primeiro tempo. Está tudo igual do Castelão.